Música Olá galera, eu sou de novo BGVA Game Galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo vlog E dessa vez Eu tô aqui Com o meu cachorrão Sim galera, aquela série nova E a gente vai fazer um desastre do futebol Eu tava querendo pegar Essa bolinha aqui Essa bolinha aqui E essa bolinha aqui Como eu vou funcionar Tem essas três bolas aqui Eu tenho três chutes Três dribles E tem três rodadas Se eu fazer três gols Eu vou Eu não tomo água Se eu não fazer eu tomo água Misturado Gelado com o natural Porque minha mãe tá aqui Eu tô com a garganta doendo E bora começar A ordem vai ser isso aqui A laranja Amarela e azul Então vai Partiu Primeira rodada Belas galera Primeira rodada aqui Um Três Dois Um Um O chapéu Não, não foi chapéu Ah O Quindy pegou Então já vão começar Já vai descobrir E tava com a bola E ligou Pegou Ligou o meu Um gol Um gol Um gol Outra bolinha Foi lá pegar Já tá com as duas aqui Tô nem aí Tô nem aí Eu que galera A bolinha tá aqui Ó Ó Eu tô doidão Pra pegar Essa bola Aqui Já começou E é gol É gol É caixa moleque Fiz dois gols Tô de boa E bora pra segunda rodada Beleza galera Agora a ordem vai ser assim É A azul A laranja E amarelo Pro final Então vai Três Dois Um E Valendo Ó Galera A bola tá no meu pé A bola tá no meu pé Ah não Vocês não tão vendo Foi mal Ó A bola tá no meu pé A bola tá no meu pé Ó Ó A bola tá no meu pé Ele vai A bola Tá Hum Ele tirou Desculpa 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 Galera Bora pra segunda Essa daqui A pior Ela já tá valendo E é gol Na caixa Na caixa moleque É gol Bora pra terceira Já fiz três gols Já tô de boa Bora continuar Galera Fui três gols Eu comprei Eu prometo Então vou aumentar Pra seis Galera Hum Entendeu de dar Galera Volta no meu pé Tô protegendo Tô protegendo Tô tentando pegar Peraí Olha o contra Ataco Me tirou Bom galera Barapá Terceira E última rodada Beleza galera Terceira rodada Agora Se eu errar um gol Já era Tô nem aí Mas Eu falei que era Três gols Então eu já comprei A promessa Então eu falei que era Seis Se eu errar um Aqui já era Agora a ordem é Essa A laranja A azul E a amarela Galera Se eu errar Já era Dez Vou tomar Só um copo Se eu errar Então Não Dois 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 copos Só tem que dar um toque Uh Que chapéu Não Bala tá comigo Bala tá comigo Bala tá comigo Aqui ó Galera A bola tá comigo Ai o gol Ai o gol Ai o gol Eita Tô com medo De machucar O que me vindo Agora Eu vou ir assim Assim Não dá pra vocês Ver Tô com O dedo juntado Aqui ó Aqui ó Tô com o dedo juntado Aqui Nessa perna Vai galera Eu tô segurando Só pra fazer o gol Porque essa bola é muito boa Deixa eu fazer de costas Só pra humilhar Gol moleque Gol moleque Gol moleque Eu tô com o dedo juntado É que meu cachorro tá aqui em cima do sol Então eu vou ter Já condição O problema é que pula Tem perigo de Hoje encostei na bola E já Eu já encostei na bola Bebê dois Bebê dois Toque o chute É que eu recuo Recuo aqui na caixa Aqui ó Galera eu tenho que fazer um 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 Se eu errei eu tô fodido Última bola Última bola Aqui ó Hum Essa aqui tem problema Já foi Já foi Protegi hierro Eu compartmentalho Eu vou Bebê dois Desse Euσα Eu 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 Não Eu 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 Não Eu Não valeu Não valeu Tô usando, valeu sim Foi pra fora, a bala tá fora E galera, agora é a hora Agora que eu pego os três copos d'água Eu já volto com vocês Fui Beleza galera, como eu prometi pra vocês Vou tomar essa água aqui Que eu já tô cansado Vou começar aqui Inna all الا Jaala Jáala 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 Vais passindo romano Vais passindo romano Mas aquele que, aquele que, aquele que, aquele que eu tô com vergonha Tô com vergonha estou com o verdô, com o verdô com o verdô, com o verdô já A vergonha, a vergonha, vai Passando, 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 passando O que você quer dizer? Faz passinho do Romano 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 Mas aquele que eu, aquele, aquele Que eu tô com vergonha Tô com vergonha водou partido romano , Tô passando... Tchoo! 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 Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Marigui no M, vai te pegar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar, deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Marigui no M, vai te pegar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Eu já tô louco, já tô preso e tô ficando em braça Faz o passo, faz o passinho do Romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o passo, faz o passo, faz o passinho do Romano Faz o passo, faz o passo, faz o passinho do Romano Faz o passo, faz o passo, faz o passo, faz o passinho do Romano Essa é nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Faz o passo, faz o passo, faz o passo, faz o passo, faz o passinho do Romano Faz aquele que eu tô com verdade Verdunha Kham sul-laysa lahun nakaffah Kala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Kham sul-laysa lahun nakaffah rahfah 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 PM Eu já to loco马ris a 2020covi merciful eu né o que não tutest Mas EU mostro a minha cara porque eu sou pro Cyndio romano Mas EU mostro a minha cara porque eu sou pro Cyndio romano Mas erreichen que consegue vergonha Lança o passo, lança o passo indo rolando Faz o passo, faz o passo indo rolando Essa nova agudadinha, esse passinho tá pegando Faz o passo, faz o passo indo rolando Faz aquele que eu tô com o vergonha Faz o passo, faz o passo Faz o passo indo rolando Galera, eu não cuspei aqui, tá de boa, tá sequinho Galera, quando eu terminar aqui, eu volto Bom galera, esse foi o vídeo, eu tomei dois copos d'água E deixa o like e tchau E aí E aí